Depende de mim, depende de nós O mundo já não pode esperar A hora é essa, vamos já O evangelho proclamar Pois foi Deus quem te escolheu Para anunciar Se você não decidiu Ser um judeu missionário Essa é a hora, esse é o ano Vamos fazer missões Se você não decidiu Ser um judeu missionário Essa é a hora, esse é o ano Vamos fazer missões Depende de mim Depende de nós O mundo já não pode esperar A hora é essa, vamos já O evangelho proclamar Pois foi Deus quem te escolheu Para anunciar Se você não decidiu Se você não decidiu Se você não decidiu Se eu te deram missionário Essa é a hora, esse é o ano Vamos fazer missões Se você não decidiu Se eu te deram missionário Essa é a hora, esse é o ano, vamos fazer missões Seja o Gideão, seja o Gideão, seja o Gideão